Música Nove horas e vinte e sete minutos, já estamos aqui com o candidato a vereador pelo progressista, o Rafael Douracenzi, seu número é onze, dois, dois, dois e bom dia Rafael, prazer tê-lo aqui conosco e vamos pra luta né? Bom dia Tudo bem? Tudo bem Rafael, nos conte aí, qual foi a sua, você tá participando desse pleito eleitoral, é a primeira vez que você sai candidato a vereador? Primeira vez Primeira vez, e qual que foi, o que que te levou a você sair candidato e disputar uma cadeira na Câmara Municipal? Ah, o pessoal amigo me incentivou, pra ir né? Eu sou bem conhecido, ajudo bastante as pessoas, sou lá de cruzar as posses, gero emprego, então Novo né? O pessoal quer gente nova lá né? E qual é a sua plataforma de governo? O que que você pensa em estar idealizando e levando para o prefeito, futuro prefeito da cidade, etc. Você vai trabalhar em cima do empreendimento? Porque, qual que vai ser a sua área de trabalho? Ah, a gente, assim, pensa muitas coisas né? Que nem saúde, esporte E, uma coisa que me, vai me ajudar muito aí, se eu tiver essa oportunidade de trabalhar com o Zezinho né? A gente escuta muito dele, muito bem, num bom gestor, então eu ver isso aí, além de poder estar ajudando a população junto com ele, pra mim vai ser um grande aprendizado né? Vai ser uma faculdade aí com ele Betinho Fala uma coisa, desculpa, todos que, quando é de cruz das posses que vem aqui, eu pergunto, você é a favor da emancipação de cruz das posses? Perfeito Sair separado, cruz das posses, virar uma cidade? Então, lá todo mundo tem essa vontade né? Mas aí precisa ver se tem essa possibilidade né? Se tem recurso financeiro, como é que funciona? Isso aí é... Ou seja, mas se tiver uma votação hoje, pra cruz das posses e desmembrar de sertãozinho, teria seu voto a favor? Eu ia ter que ver a... Fazer uma avaliação Uma avaliação, se era viável né? Porque não adianta nada, eu só ter vontade que emancipe e não... Não tem recurso Não tem recurso, é igual abrir um negócio né? Como é que você, se não tiver aonde vende, aonde custa, isso aí é... Mas cruz das posses hoje, eu entendo que cruz das posses hoje sobrevive, sobreviveria assim, porque até porque tem município muito menor né? Tem município aí com muito menos recurso e participa porque o FPM né? Que é o Fundo de Participação do Municipiário, dos municípios é bom né? Então dá pra... Dá pra tocar A única coisa é que... Aí vai ter prefeito, vai ter vice, vai ter vereador, vai ter... Tem de tudo lá né? Tem um custo né? É, tem um custo, custo disso Tem que fazer esse levantamento e ver se é viável né? É, o Cezinha falou que parece que precisa ter 12 mil e lá tem 10 mil e 500 né? É, tem essa primeira... Tem uma diferença, tem uma diferença, precisa ter 12 mil pra emancipar agora? Porque antes emancipava com qualquer número né? Eu lembro de Rincão, Rincão acho que era o menor município do estado de São Paulo Era pouquinha gente lá em Rincão Rafael, o Cru das Posses, especificamente o Cru das Posses Como é que tá o tripé? Que a gente sempre chama aqui como tripé Saúde, educação e segurança Como que você tá vendo com a população Essas três, esse tripé Saúde, primeiramente vamos falar da saúde Ó, o Cru das Posses Em questão de saúde, a gente tem uma postinha lá de saúde É super bem atendido né? Não tem o que reclamar da saúde lá não Tá dentro do esperado Tá Segurança Segurança também Tem bastante segurança lá né? E... Cidade tá bem colocada Educação também Educação também Então você dá uma ótima avaliação Dá uma avaliação boa Dá uma Genebra É, então Tem que dar algum Mais alguns ajustes, acertar Mas tá De um modo geral tá indo bem Tá indo bem É, não tem É Muito roubo Mortes, essas coisas tá Teve uma época que andou feio lá né? Mas agora tá mais calmo Não, a questão de Por exemplo, assassinato Por exemplo, é uma coisa que você não prevê Não tem como prever Isso não tem como prever Aí você não tem como prever Porque é uma coisa que acontece Do nada Então É Ah, mas teve uma época que Era prevista sim É Sabia que ia matar quem A família Duracense Ela 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 É Bastante É É tudo É italiano né Espanhol Isso É italiano Italiano né Meu avô Meu avô tá com 91 anos Ele Ele fala que Ele era moleque Tinha, não sei se era Doze casas ali em volta da praça E Ele ajudou Ele até recebeu do prefeito Uma homenagem Do atual prefeito Como um do senhor mais antigo de lá E que ajudou no desenvolvimento da cidade né Não tem dúvida Que ele trabalhou na Na usina Santo Antônio Desde 94 Aposentou lá Então ele trouxe muita família De fora né No corte de cana Arrumava Hospedagem Ajeitava E quando vinha uma família Começava a trabalhar ali E depois convidava né Pedia pra ele Ó Tem uma família assim e tal E tava precisando na época Aí ele organizava E trazia o pessoal Então ajudou muito ali a cidade Família Duracenze Família Petri Agora nos conte Pra Pros eleitores Conta a história Do Rafael Duracenze Que é o candidato A vereador Pelo Progressista Onze dois 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 Conta a história Fala bem pertinho No microfone Conta a história do Rafael Ah Nasci ali em Cruz das Pós E Estudei um pouco aqui em Sertãozinho né E comecei a trabalhar lá Com meu pai na horta Desde Dois mil e dez Meu pai já trabalhava Já tocava Mestre Cultivote Primeiro Isso Tem uma Chamadora Senza Hortaliça Peguei lá do meu pai Meu pai me incentivando Fui dando sequência No trabalho dele Que ele sempre apostou nisso né E vim desenvolver na horta Hoje a gente tem até uma cozinha Que faz uns picadinhos É Tô até Enquadrado no Agricultura familiar Que hoje lá a gente Trabalha eu Minha esposa Meu sogro Né Meu sogro vende verdura na rua Era uma linha que eu Que eu que Que fiz né Comecei lá A gente só vendia lá Você vendia verdura na rua Isso Aqui em Sertãozinho Fazia Paraíso Alvorada Coab 7 Jamaica Cada dia Comecei ali na Alvorada Né Eu vendia só lá dentro da horta mesmo Aí foi aumentando o negócio Não tava A produção não tava conseguindo Desovar tudo ali Aí eu comecei a vir pra Sertãozinho E Comecei a fazer Alvorada ali Aí o pessoal Tá o bairro Meu parente mora lá Não Não tem quem passa Aí eu fui aumentando Aí depois Passei pro meu sogro Essa linha Que aí eu fui Comecei a entregar verdura No Copercana Puxa É Saiu um dos fornecedor lá Tinha uma moça Que trabalhava De Cruz das Postas Trabalhava lá E me indicou Aí o pessoal Foi lá conhecer a horta Né Pra ver se tinha estrutura Pra Suporte Suporte Aí eu comecei a entregar lá Era de maço ainda Né Aí depois Quando eu entrei dentro do mercado Fui vendo as bandejinhas Os picadinhos É uma coisa futura Né Que o pessoal Hoje em dia Trabalha muito Corrido Que é umas coisas mais Perecível Né É pronta Né E aí eu investi nisso E fala uma coisa Você é produtor de tomate não? Não Só folhas Só folhas Ah tá E tudo que eu processo lá É o rosto que planta Entendi É Couve Almeirão Rúcula É porque eu tô vendo Outro dia até comentei aqui Né Ilson Pessoal do tomate Não dá pra entender Os tomateiro e batateiro Né Porque Agora o repolho Tô vendo o pessoal jogar Na beira da estrada Jogando fora E no mercado Troço caro É umas coisas que não dá Pra entender O que acontece É E aí quando eu falei De Pronaf Aqui Você sabe bem O que é Pronaf Você tá na agricultura Familiar E Às vezes é que tem Atravessador né Não paga o preço Não compensa Nego joga fora É Não porque tem vezes Que fica mais barato Você jogar fora Do que você colher É Não paga a colher Porque você tem o transporte E lá você tem Você tem orgânico Lá não Ou só Não é convencional Tudo convencional Isso Se partir pro orgânico Também é bom né Mas é É um público Muito seletivo Muito seletivo E você vê Andando Lá em Cruz das Postes Você sente Uma possibilidade grande De estar representando A Cruz das Postes Na Câmara de Vereadores Sim Vejo uma possibilidade Muito grande A gente tem muita amizade ali Igual eu te falo Falei do meu avô né Ali Qualquer casa Que eu bater Conhece o Rafael Não é que a pessoa Vai votar em mim Mas que conhece Sabe quem é E você sabe Se Cruz das Postes Fechar a questão E o Cruz das Postes Faz 10 vereadores Será que Porra Tem 10 mil Mas não tem 10 mil eleitores Tem 5 mil e pouco eleitores Não Se tem 10 mil habitantes Lá deve ter 7 mil eleitores 7 mil eleitores Com 7 mil eleitores Eles fazem 10 vereadores Não vai Segundo o Cezinha falou Aqui tem 5 mil e 7 mil E fechar a questão Se ninguém de fora Tiver voto lá Ah não Só os de lá Não Estou falando Estou jogando Só Só o gordinho que eu conheço Faz com 10 Faz com 10 Então no caso Teria que Ter um partido lá Todo mundo Está dentro do mesmo partido Entendeu Aí seria mais fácil De fazer pelo menos 3 vereadores ali né Hoje Pelo seu histórico Pelo que você está apresentando Eu acredito Que a possibilidade sua É grande Está caminhando bastante Vindo bastante Pedindo A gente agora É vai nosso amigo né Mais chegado E vai indo E por que a ideologia De você estar participando Aí no Progressista Foi a convite Ou você já tinha Essa ideologia De pensamento Com o pessoal Do Progressista Foi um convite Estava conversando Com o E até o guarda Municipal O Xavier Aí ele me apresentou Para o Para o Walter Lúcio E eu me afiliei lá Você já estava Com essa vontade Já O pessoal vinha falando Ah é que você tem chance Você é um moleque novo O pessoal gosta muito de você Aí Então não foi por ideologia Você foi Porque tem aqueles Que tem ideologia Pelo PT Tem uns pelo PL No caso aí Você está indo mais Para participar Porque foi ser influenciado Para ser Representante De cuidar as postas Na Câmara Municipal Isso Você tem acompanhado A Câmara Municipal? Não, não Não acompanha nada Não Estou entrando A cega No escuro A cega No escuro mesmo Vou começar Melhor porque vem purinho É um diamante A ser lapidado Essa que é a vantagem Sabe Não vem com os vícios Da política Não vem com as malandragens É um diamante A ser lapidado Que nem Você está falando de vício Meu pai mesmo Ficou meio Não Não queria isso A política Ele fala que é suja A família não está te apoiando Completamente Ou está Não, agora Mas no começo Ele falou Rafael, você tem certeza Que às vezes Traz problema para a gente Isso aí Então Falei, não Vamos para cima Sem contar que agora A turma vai querer Umas folhinhas Umas verduras Isso aí Você marca Na cadeirinha Põe na cadeirinha Você fala Sem contar que agora Você vai ter que dar Umas cabeças de alface Mas isso aí a gente sempre Já faz Já faz Sem estar na política Não, mas agora vai aumentar A demanda vai aumentar Vai aumentar Vai aumentar O Idinho é terrível E a política Você Não, fiquei com dó Do Beto Batata O Beto Batata Você sabe que você vê Dinheiro do Beto Batata É igual cabeça de bacalhau Você precisa ir lá na Noruega Então E o Beto Batata Onde, rapaz Procurando um dinheirinho Que acho que a mulher dele Cedeu para ele Na feira Onde E ele procurando lá E o Vartim Preto Em volta dele Paga um show para mim Me presta sete reais Sete reais Voltando no assunto Da emancipação Se está falando aí De um número De população De eleitor lá Não está muito longe Disso acontecer Pelo que eu vejo Porque está desenvolvendo Muito Cursos Não, lógico Cursos cresceu muito Hoje está com dois loteamentos Iniciando lá Então Tem que vender Tem que vender o lote Em Jardinópolis Vender aqui Em Sertãozinho Que agora mesmo Vai dar os 14 mil E o Distrito Industrial De Cruz das Postes Você tem acompanhado Como que anda a situação Do Distrito de Cruz das Postes Ah Tem Tem muito terreno ainda Vazio lá Tem muito espaço ainda Para Para fazer lá Mas está desenvolvendo bem Você tem Foi uma A Cervengel foi para lá Gerando muito emprego Então A visão do Rafael Com o candidato Progressista Sobre Cruz das Postes O das Postes Está maravilhoso Saúde está Está excelente Segurança está bom Então O esporte Como é que está o esporte Incluído das Postes Ah É uma coisa Que eu não acompanho muito Assim né O esporte Mas Tem uns amigos lá Que fala bem Que está Está satisfeito As Postes Está vendo O povo tem que Tem que ver Que o das Postes Não teve Não teve Rodeio lá esse ano Eu gosto de Rodeio Esse ano Não teve ainda Não Eles estão falando Que vai ser Final de outubro Depois das eleições Depois das eleições Depois das eleições Você calcula Que para você Estar eleito E representar O distrito das Postes Quantos votos Você acha que é necessário Dentro do seu partido Para que você possa Galgar uma cadeira Ah Tem que atingir Uns mil votos aí né Você tem que Estar buscando Em cima de mil votos É Uma briga É fácil não É voto Não É o trabalho Que você tem E desenvolver aí A luta Já que você colocou O seu nome E a disposição Você tem que realmente Correr atrás Lógico Porque se não Agora Eu penso muito Que você tem que ter Um Planejamento De ataque Na política Porque se você Não tiver E você Achar que está tudo bem Não Não é que está Tudo bem Que tem uma boa Estrutura lá A saúde Mas teve Alguma falha De Que o nego Reclamou desse governo Aqui que teve Tem algumas Mas é Estrutura Pela Pelo tamanho Da Da cidade A A limpeza da cidade Está perfeita? Não Está Não está Perfeita não Eu acho Dentro da simplicidade dele O que ele quer dizer É o seguinte Está bom Mas pode melhorar Pode melhorar Muito Simplesmente Eu acho que tudo Nada é tão ruim Que não possa piorar E nada é tão bom Que não possa melhorar Eu acho que Dentro da simplicidade Dele De homem Da agricultura Homem do campo Você é meio tímido Não é Rafael? Ah Bastante É né Dentro da política Eu vou falar Igual você Igual o Pato Nasceu Você taca na água Para você ver Sai nadando Não querem saber Não querem saber Entendeu? Então Já já Vai estar dando Calma Você espera Você tem uma pessoa Que por exemplo Que na política Nacional Municipal Estadual Que você Admiro Pela 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 competência dele Que demonstra Como no futebol Sempre um menino Vai começar a jogar futebol Você tem uma pessoa Um político Que você realmente Falou Eu queria ser um político Na linha desse cidadão Você tem um político assim? Tem Eu sou fã do Bolsonaro Gosto muito dele Aí ó Vejo Atrapalhou Pronto Jogou Jogador de truco Já jogou a queda No mato Não Brincadeira Preferência Preferência Aqui sentamos É brincadeira Só para descontrair Estou torcendo muito Pelo Pablo Marçal Prefeito de São Paulo Ah sim Eu consigo ele É uma inovação E você vem nessa linha De inovação Também na Câmara Municipal Você vê que ele Igual ele fala Ele prega Ele não precisava Daquilo No caso Só que ele quer Ele vê que ele tem Possibilidade de mudar A questão Do Da mentalidade Da política Então é isso aí Que eu vejo Você como candidato A vereador Você acha Por exemplo Que todo candidato Ele teria que ter Verba própria Para poder Bancar sua campanha Da mesma forma Que o Pablo Marçal Tem feito Não No meu caso Eu não tenho Condições Estou trabalhando Assim Com Com recursos Que o partido Está dando Para você Isso Eu não tenho condições De investir muito dinheiro Entendeu Não tem Então a linha dele Nesse sentido Você desaprova Você acha que Realmente Tem que continuar Com o fundo participativo Com os partidos Para que os partidos Postam a condição É Mas às vezes Não precisa Ser exagerado Aquele trem Que pode enxugar Nessa questão E investir em outras coisas Como saúde Você tem visto O time O time do progressista Que a gente sabe Que é um time muito bom Você tem essa visão Também Que os Colegas Candidatos Está muito forte Para que possa Buscar aí Duas Quantas cadeiras Você acha Que o partido Estará fazendo Então o pessoal Fala de duas cadeiras Pode acontecer Pode acontecer de três cadeiras Mas está um time Muito forte Já tem dois vereadores Lá Que é o O Filipino E o O Mortadela Dois vereadores Muito bons O New Team Muito forte Já foi Vereador Já foi Vereador Ex-prefeito Isso Então Candidato prefeito Na última eleição É Vem forte Vem muito forte O time Vem forte Então Isso que é Que é importante Eu acho assim O O Chicória Lá Que já foi Vereador Também Chicória Perfeito Chicória Chicória Foi muito bem avaliado Foi muito bem avaliado Para o pessoal Que acompanha E avaliou muito bem Inclusive o Jean Também O Jean O Jean Psicólogo Também Você está com o time Forte O time está forte Olha A gente vai lembrando Dos pré-candidatos É Para pegar Essas duas cadeiras Que eles estão falando Que vai fazer No partido Não vai ser fácil Vai ter que trabalhar Correr Briga de foice No escuro Por isso que eu falo Você não está buscando Esses votos Somente em Cruz das Postas Está buscando aqui Em Sertãozinho também É A gente tem Que nem eu Estou aqui Diariamente Em Sertãozinho Dentro do Supermercado Gric Amarelinha Copercana Então a gente tem Constantemente Você está por aqui É Todo dia Eu tenho dois mercados Aqui para fazer Entendeu Então Tem Tem o conhecimento Nesses bairros Que eu te falei Que eu fazia A verdura Ia com A pampinha A cornetinha Que hoje No caso Está meu sogro Nessa linha Seu sogro está te apoiando Firme nessa campanha Aquele ali Que está mesmo É Ele Quem é seu sogro O que é O Zildo Ele morava Antigamente Na Albertina Na Alzina Lá É porque Se não tiver Se não tiver um trabalho Depender somente De Cruz das Postas Que o Vitinho colocou Os votos De Cruz das Postas O pessoal daqui Tem o próprio Cezinho Que Não Cezinho é muito bem querido Lá É O que eu falo é assim O Wilson Às vezes as pessoas Não entendem O que eu estava dizendo É o seguinte Se Cruz das Postas Fechasse questão Tipo assim Só Só daqui Isso Então no caso Se fizesse isso Para segurar Esses votos Você pode ter certeza Que eu falei 10 Mas vamos trocar para 6 Vai 6, 7 No caso teria que Todos esses candidatos Que saíram lá No caso Só votar a gente lá Aí concentrava os votos Quantos candidatos Tem em Cruz das Postas Se você tem ideia Está beirando Uns 10 candidatos lá Não porque cada partido Todo partido Quer para um candidato lá É Todo partido Se tiver 17 partidos Disputando a eleição Tem 17 candidatos lá É Então no caso No caso teria que Esses 10 Fechar com um partido Para segurar esses votos Para concentrar Dentro de um partido Para fazer mais cadeira Você pensa em Mais para frente Em uma próxima oportunidade De trabalhar Para que isso possa acontecer Tem que fazer isso Alguém tem que ter Uma liderança Para fazer isso É Porque senão Fechar a questão Os votos de lá Esparramam E não faz ninguém lá Esparramam O último candidato De Cruz das Postas Se não me falha Memória Foi o Mineirinho O que você elegeu Não Eduardo da Segurança Eduardo da Segurança Perfeito Verdade Eduardo da Segurança E o Mineirinho O Cezinho O Cezinho é de lá Não Ele mora em Sertãozinho Eu falo que tem residência Fixa Mas você acha que ele não morava lá Não Nunca morou Não Eu pensava que ele morava lá Não Sempre foi em Sertãozinho Mas ele trabalhou muito Ele é sempre o majoritário lá É Não Lá ele é forte Ele sempre ajudou muito lá É Eu mesmo Meu título Desde quando eu tirei Nunca deu voto pra ninguém Sempre foi Cezinho Bom Então o Cezinho já perdeu o voto Você tem um minuto Você perdeu o voto Você já tem um minuto Pra que você Olhe pro eleitor E peça seu voto Pra que você Ir pro Rafael Duracense Do Progressista 11222 Fique à vontade Pra você pedir o voto Pros eleitores Eu peço que o pessoal Me dê uma Uma oportunidade Né Pra conhecer meu trabalho E é isso A gente tem muita força De vontade Pra fazer e acontecer E Vai ser muito bom Poder estar ali Na Câmara Municipal Trabalhando com o Zé Zingimenez Porque hoje Que nem eu falei Do Pablo Marçal Hoje o nego vende muito Tá vendendo aí na internet Mentoria, né Isso vai ser uma mentoria De graça Trabalhar com esse homem O bicho é fera Né Bem conhecido Pela gestão dele Então é isso aí Obrigado Rafael Boa sorte Boa sorte Pra você Obrigado vocês Tá certo Falamos aí com Rafael Duracense Do Progressista 11222 A Câmara Municipal 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 A Câmara Municipal